Selimar Magazine, aproveita, hoje a gente vai mostrar pra você setor infantil. Tem um setor inteiro infantil aqui, gente. Li, de que idade a que idade a gente tem? Aqui vai do 0 ao 18. Tem muitas opções, tá bem colorido. Ai, que legal. Essa daí que a gente tá mostrando, pra que idade? Essa daí vai do 0 ao 3. Ai, legal. Gente, ó, personagens, tem tudo. Tem minions, que os meninos amam, até a gente ama, né? É verdade. Angry Birds, tem a Peppa, que as meninas adoram, todo mundo quer. Tem as princesas. Agora, esse aqui é o sucesso imbatível, que as meninas, assim, de... Acho que de 3 anos pra frente, adoram que são as Monster High. Nem falha. E tem todas as numerações. Vai do 4 ao 16. Gente, olha aquela coisa linda. Agora, se você quer vestir a sua filha mais verãozinho, bem feminina, olha que lindas cores. Shortinho, shortinho florido. As brusinhas combinando. Vestidinho, né, Li? É verdade. Tá bem diferente, bem alegre. Pros meninos, tem tudo colorido também, gente. Olha cada cor linda, amei essas bermudas. Você viu que lindo? Bem, assim, diferente as cores, bem alegre. E esse mês tem promoção? Tem. Agora, esse mês, a gente tá fazendo assim. A vista tá com 20% de desconto e com 10% no parcelado. Gente, ó que maravilha. Além de você parcelar, ainda dá pra ter desconto até no parcelado. Então, vem, aproveita. Hoje, nós estamos mostrando pra você aqui o setor infantil, mas tem roupa pra família inteira. Tem pro papai, pra mamãe, pros irmãos maiores, tem pra todo mundo, tá, gente? Então, vem, aproveita. Posso o endereço pra gente? É Rua Moraes Baus, 1659, o telefone é 3434-6252. Pra família inteira, é Selimar Magazine.